A Liga da Justiça As páginas de duas grandes histórias enroladas e que definitivamente não valem a pena Eu sei, várias pessoas já tinham falado, mas elas saem de várias séries que eu queria saber o que ia acontecer, ter continuidade E alguém tem que se sacrificar para depois vocês que estão aí do outro lado assistindo darem risada da cara de quem comprou Enfim, é mais ou menos isso que vai acontecer Começando por Guerra pela Terra 3, a gente tem além dessa minissérie Que é algo que está sendo preparado desde o início dessa pós-fronteira infinita Que foi a última saga, não consigo lembrar o nome Mas pós-fronteira infinita Que é justamente essa Guerra pela Terra 3 O que acontece? A gente vai acompanhando principalmente o Esquadrão Suicida Vem muito do Esquadrão Suicida, não sei porque a Academia do Joves de Titãs e o Flash estão aqui Mas no Esquadrão Suicida a gente vai acompanhando a Amanda Waller Ela sai da Terra e ela tenta... Cansou da Terra e vai usar o seu Esquadrão Suicida para dominar outros mundos Nas últimas edições, isso eram histórias legais Tinha o desenvolvimento de um outro Superboy Até a briga de dois Superboys Deixo isso para os vídeos anteriores E aí vocês assistem os vídeos anteriores, vocês vão saber mais detalhes Mas o que ocorre no final dessa jornada do Esquadrão Suicida Que termina na edição número 12 É que o Esquadrão se divide em dois Uma parte fica com a Amanda Waller E a outra parte fica com o Rick Flag Nessa parte o Rick Flag já consegue desarmar os dispositivos das bombas e tal E basicamente o Rick Flag vai fazer de tudo para evitar que a Amanda Waller consiga fazer o seu plano E o seu plano é dominar a Terra 3 E aí no meio disso tudo Vai aparecer os Jovens de Titãs e o Flash O Jovens de Titãs estava com uma série também Foi até a edição número 12 antes dessa daqui Que é a Academia dos Jovens de Titãs Eu não comprei, nem faço questão Depois dessa leitura também não me anima a nada Mas enfim, aqui a gente tem o Rob Thompson, o Dennis Hopless, o Jeremy Adams E o Tim Sheridan fazendo os roteiros dessas todas histórias Eu não tenho muito o que falar São 260 páginas, como eu disse De uma leitura que você pode ler no banheiro No banheiro no sentido é tão rápido que você lê Em menos de uma hora dá para ler essas 260 páginas de revista Porque são várias páginas até legais, bonitas, de batalha Uma hora lutando contra o Superman, o Overman Uma hora lutando contra a Super Maravilha, a Super Woman O pessoal lá da Terra 3, que eu esqueci o nome Uma hora tem esse cara de barro, bizarro, de outra realidade E aí a gente vai de luta em luta Às vezes algumas alianças, outras pessoas se desalinham E até chegar no final Não tem muita história para contar É surpreendente como eles conseguem enrolar durante 260 páginas Algo que daria para se encerrar em 100 páginas talvez Sem prejuízo de perda nenhuma Ou, se você tem 260 páginas, faça valer as 260 páginas Enfim, foi um encadernado bem sofrível A edição que aparece o Flash Ela é só para... É só uma participação especial, talvez para vender Essa revista nos Estados Unidos Não estou nem reclamando da Panini, o problema foi nos Estados Unidos Que mostra o Flash voltando lá do mundo safira Que ele estava com os filhos dele, com a Maxine A gente descobre que a Linda... Ela está... Linda Carter? Não, não lembro qual é o sobrenome dela Mas a namorada do Wally Ela também está com superpoderes e supervelocidade Não sabe porquê A esteira do Flash que vai para as diversas realidades Ela tenta... Ela é roubada Mas é só isso E depois o Flash já é esquecido A própria Academia dos Titãs Ela não tem razão de ser aqui na história Enfim, quando o encadernado finalmente termina Com a resolução da guerra pela Terra 3 A gente tem essa... Essa... Não, não vou contar spoiler Então não vou falar como termina efetivamente a guerra Mas pós-guerra a gente tem ainda duas edições De... A edição 13, 14 e 15 De Academia de Titã E a edição 14 e 15 De Academia de Titã e a edição 14 e 15 De Esquadrão Suicida As edições 13 Elas fazem parte do arco Essas duas edições Desses dois títulos Foram colocados aqui pela Panini Porque elas não tinham outro lugar para ser publicado Não dava para ser publicado numa edição de 48 páginas De cada um Ou juntar as duas Numa edição de 100 páginas Meio que não fazia sentido Até porque provavelmente não ia vender Faz mais sentido juntar tudo nisso aqui Justamente porque elas foram canceladas E são as últimas edições Numa delas Na Esquadrão Suicida Volta a ser um pouco mais interessante Com... Acompanhando o grupo do Rick Flag Né? E eles tentam Angariar fundos Para manter o seu... Esse esquadrão De super-heróis Barra super-vilões E Academia Titã Que eu nem estava acompanhando Para mim é a mais Mlé Que é um roteiro Uma história bastante apressada Para dar esse encerramento Para os personagens E para a formatura Tem uma junção Do... 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 Como é que chama? Do ciborgue com o Butano Que eles estavam morrendo E aí eles estão juntos Mas enfim E aí dão até uma resolução Para eles não ficarem juntos Lixo Lixo, lixo Guerra pela Terra 3 Saiu por 75 reais Eu comprei naquela promoção De 30% Então saiu mais barato Mas ainda assim Não é um dinheiro bem gasto A outra revista Liga da Justiça Encarnada Ela poderia ser mais interessante Mas é outra revista Que poderia ter Bem menos páginas Bem, o Joshua Williamson Dennis Culver Vai acompanhar A Liga da Justiça Encarnada Que é essa Liga da Justiça Formada por vários heróis De terras paralelas Esses heróis Eles estão vigiando O multiverso Basicamente esse É o papel Da Liga da Justiça Encarnada E aí em determinado momento Eles têm A grande missão De tentar procurar O Barry Allen Que desapareceu Numa história anterior E durante toda a história Eles tentam Porque tentam Procurar o Barry Allen Enquanto procuram Fechar uma fenda temporal Uma fenda dimensional Que pode energizar Os grandes vilões Que vão vir Agora na crise Na crise sombria Basicamente o que a gente tem É o que está escrito aqui O prelúdio O prelúdio da morte Da Liga da Justiça Mas é um prelúdio Que se estende Com pouca história Para uma coisa Que podia resolver Ser resolvida muito facilmente Ou então Essa história Poderia estar Numa mensal Da Liga da Justiça Encarnada Que eu saiba Nunca foi lançada A gente acaba Não tendo aproximação Com esses personagens O suficiente Para se importar Com tantas páginas A leitura Que não tem Tanta história Uma grande enrolação Ela não Acaba não ficando Tão prazerosa O que vale Tem algumas referências Interessantes De mundos paralelos Como esse mundo Dos Vingadores Que é a versão Dos Vingadores Que ele já tinha aparecido Em outros momentos Que é a Terra 8 Tem algumas participações Especiais De outros De outras realidades Aqui a versão Thanos Sendo morta Pelo Darkseid Um Darkseid Super mega poderoso Que está atrás Desse poder sombrio Para se Para evitar Na verdade Que o multiverso Seja destruído Porém Da forma dele Tem a Terra 13 Que é a terra mais Mágica Dos mistérios Que é legal Eu acho que A história Mais interessante É um determinado Momento Que os personagens O Superman Presidente E aquela É uma personagem Nova Que é a senhora A doutora Multiverso Que ela é da Terra 8 Eles ficam presos Numa realidade Paralela Sem superpoderes É a Terra 33 Essa Terra Seria Um equivalente Ao nosso planeta Onde existem Todas as histórias Que são criadas Nessa Terra Elas são Elas são Representações Do que está acontecendo No multiverso Então Os desenhistas Escrevem O Joshua Williamson Mora na Terra 33 Está escrevendo A história da Liga da Desencarna E aí Enquanto a história Está acontecendo No multiverso Essa história Está sendo publicada Na Terra 33 Que é a nossa Terra Com os dois personagens Presos nessa Terra E sem superpoderes Eles resolvem Fazer uma história Em quadrinhos Para que Ela seja Enviada Nessa Essa energia Da criação Seja enviada Para o multiverso E alguém perceba Que eles estão presos lá E vem Finalmente resgatar É Acho que a parte Mais interessante Não tão inovadora Mas a parte mais interessante E é bem engraçado Também Uma outra Terra Que o Thomas Wayne Está preso Enfrentando Essas versões Disney Dos heróis Da DC E é isso Aqui tem também Os Wildcats Que aparecem Em outra Terra Paralela Enfim É uma grande viagem Por várias Terras Paralelas Mas que E que faz referência Inclusive A todo histórico Dos Das mega crises Que ocorreram Durante A história da DC Desde os anos 80 Vai praticamente Mas não nos sustenta Sabe? São muitas São ideias até boas São ideias interessantes Mas que não sustenta Uma revista Que acaba ficando grande Demais Para ser Poderia ser resolvido Em menos Ou poderia ter Um desenvolvimento melhor De cada De cada Questão De cada Personagem Do próprio Enredo O que ficou O que pareceu É que A história Foi Ela foi Esticada Esgarçada Para mostrar Mais Terras Paralelas Mais Possibilidades Só que Não era o papel Dessa revista Porque essa revista Ela tem que trabalhar Com uma ideia De perigo iminente E quando se estende Demais Isso se dilui E acaba Enfraquecendo o roteiro Enfim Esse foi Liga da Justiça Encarnada E A Guerra Pela Terra 3 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem Por favor Assista esse vídeo E comenta esse vídeo Porque a leitura Não foi das mais agradáveis Eu quero saber de vocês Se vocês leram Se vocês tem outra percepção Ou se vocês abandonaram Muito antes E tiveram muito mais Sagacidade do que eu E não compraram Essas histórias Enfim A gente se vê No próximo episódio Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba Presta o Gáudio Onde falo sobre filmes E séries Lá no Instagram Tem o Fortaleza Quântica Procure Spotify A coreia de qualquer outro Agregador de áudio São episódios atemporais Então O que eu faço com o Rafael Do Multiverso 78 Várias recomendações Entrevistas A gente fala sobre filmes e séries E tem o Nick da Amazon Qualquer compra O Nick da Amazon Ajuda muito o canal E vocês vão precisar Me ajudar Pra reabastecer Depois da compra Dessas revistas Enfim Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos O Nick da Amazon O Nick da Amazon O Nick da Amazon E Palm